E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. O vídeo de hoje, como vocês estão vendo, eu estou com a minha arena já aqui, isso quer dizer que vai ser vídeo de batalha, né? O vídeo de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a batalha da minha Wooborg versus a minha Excellius. É uma batalha que eu achei que talvez seria interessante aí, e vamos ver como é que vai sair, né? Eu vou tirar já uma foto aqui pra Thumb, beleza? Tirei foto pra Thumbnail. E como é que estão os combos aqui? Eu estou com a Excellius, disco 1 e a ponta Iron, contra a Wooborg, disco 2 e a ponta... Tá suja aqui a ponta, não lembro que ponta que é essa, esqueci. Realmente me esqueci o nome, já me falaram já uma vez o nome dessa ponta, eu esqueci. Se vocês souberem, coloquem aí pra mim nos comentários. E eu pensei em fazer uma batalha de 5 pontos, mas dependendo de quanto... Enquanto durar o vídeo aí, né? Eu faço umas duas rodadas, só pra gente ter uma noção, mais ou menos, aí, né? E vamos começar, então. Eu vou... Primeiro eu vou jogar a Wooborg, depois eu vou jogar a Excellius, né? Porque a Excellius é de ataque e o Mal tem estamina. A Wooborg é mais pra defesa aqui, então... Vai ser mais interessante jogar ela primeiro aí, eu acho, pelo menos, né? Estou bem enferrujado pra fazer os vídeos, tá, pessoal? Porque pra vocês pode até não parecer, mas pra mim faz um tempinho, já que eu não estou fazendo vídeo. Então eu estou bem ferrujadinho aí, né? Vamos lá, 3, 2, 1, let me rip. E 3, 2, 1, let me rip. Vamos lá. E já começamos com um burst aí, logo de primeira, né? Então já está 2x0, Excellius. Excellius é aquilo, não tem estamina nenhuma, mas quando ataca, é um ataque muito forte, né? Eu vou arrumar aqui e eu já volto, tá, pessoal? Beleza? Arrumei aqui, pessoal. Então vamos lá pra nossa segunda rodada aqui. Opa, ele caiu aqui. 3, 2, 1, let me rip. 3, 2, 1, let me rip. Vamos lá. Agora o Allborger está aguentando um pouco, pelo menos, né? E Excellius já está quase sem isso também, né? E Excellius deu o burst primeiro. 2x2. Eu tenho certeza, eu vi Excellius dando o burst primeiro. Então, 2x2. Eu vou arrumar aqui e eu já volto, tá, pessoal? Bom, voltando aqui, então. Nós estamos 2x2 aí. Vamos lá jogar a nossa terceira rodada, então. Primeiro o Allborger. E Excellius. Vamos ver o que vai dar aí. Lembrando que eu estou usando a ponta Iron, né, Excellius, né? Excellius já está quase sem estamina de novo. E Excellius deu burst. Então, eu meio que joguei a Allborger um pouquinho mais fraca. Então, eu fiz a Excellius da Auto Burst nela aí, né? Nisso, está agora 4x2 para o Allborg. O Allborg começou perdendo aí e no final está indo virar, né? É, acabei arrumando aqui sem pausar o vídeo, tá, pessoal? E eu estou pensando em começar a fazer uns videozinhos talvez um pouco mais curtos aí de batalha. Mas tentar colocar, às vezes, mais de um vídeo por dia. Mesmo que um dos vídeos seja um pouco mais curto de batalha aí, né? Não sei. Vou fazer uns testes aí e ver como é que vai dar. Vamos lá. 3, 2, 1, Nerve. 3, 2, 1, Nerve. Ih, eu estou achando que a Excellius tem que estar virada. Ih, a Excellius perdeu de novo. Ela deu burst. E o Allborg ganhou nosso primeiro round aí de 6x2. Então, eu vou arrumar tudo aqui de novo, pessoal. O vídeo saiu muito curto, então... Eu vou arrumar aqui e vou fazer mais umas duas rodadas, dependendo aí do tamanho do vídeo, né? Então, já volto. Beleza? Voltei aqui, pessoal. Então, lembrando, nosso primeiro round a... A Allborg ganhou, né? Ela ganhou de virada. E a Excellius começou ganhando e o Allborg no final conseguiu virar, né? Eu acho engraçado, porque o Allborg quase sempre dá burst, mas nunca chega a dar o burst. Então, eu acho isso meio engraçadinho aí, né? Deixa eu jogar aqui, então. Estou tentando pegar foco aqui. Parece que está meio complicadinho fazer pegar foco aí. Então, vamos lá. O nosso segundo round aí, então, né? Segunda partida. E... O Allborg ganhou por resistência. 1x0. A Excellius virou pra caramba. Ela quase deu burst de novo. Eu estou meio que jogando o Allborg no jeito que eu estou fazendo a Excellius da auto-burst, né? Então... Interessante aí, né? Tá bom, então? Então... 1x0 pra Allborg, né? Lembrando. E... 2x0 pra Allborg. Então, o Excellius tem que virar pra essa vez aí, né? Eu não sei se pode ser também coisa do lançador que eu estou jogando, né? Às vezes o lançador que eu estou jogando não está tão bom assim. Aí, ó. Travou só o que eu falei. Beleza. Allborg. E a Excellius. Tá 2x0 pra Allborg. E a Allborg deu burst primeiro. Dessa vez eu vi. Voltamos pro 2x2. Eu vou arrumar elas aqui, pessoal. Eu já volto, tá? Beleza? Voltando aqui, pessoal. Então, nós estamos com 2x2. Mas deixa eu pegar aqui. Eu deixei ali no choco que estava rompando. E vamos lá, então, pra nossa terceiro round? Quarto round. Joguei primeiro o Allborg. E... Excellius. Vamos lá. 2x2. Está empatado. E o Excellius conseguiu virar dessa vez agora, hein? Está 4x2 pra Excellius. Vou montar Excellius aqui e eu já volto, tá? Nossa, o Excellius está rodando totalmente desbalanceado. Nossa, que engraçado, mano. Eu vou até deixando aí, pessoal, pra vocês verem. Ela realmente está rodando muito engraçado. Até que a Ponta Iron quebrou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas realmente ela estava rodando meio estranha. Ela estava rodando totalmente desbalanceado. Então, eu acabei arrumando aqui. Não, a Ponta Iron não quebrou, não. Achei até que tinha quebrado do jeito que ela estava rodando. Então, vamos aqui para o nosso. Está 4x2, né? Para Excellius. Excellius conseguiu virar. Essa é a nossa segunda partida. É capaz de a gente ter que ir para uma... Nossa. É capaz de a gente ter que ir para uma terceira partida aí, né? Acabou dando burst aqui e jogando. Então, vamos lá de novo, então. E... Excellius. E não vi. Realmente eu não vi. Depois eu vou ter que... Depois eu vou ter que dar uma olhada no vídeo aí para ver o que aconteceu. Mas eu não vi qual foi a que explodiu primeiro. Então, eu vou arrumar essa aqui e volto. Esse aqui não contou. Está 4x2 para Excellius ainda. Já volto de novo, pessoal. Beleza? Voltei aqui, pessoal. Vamos lá de novo para mais uma rodada. Lembrando que está 4x2 para Excellius. E vamos ver aqui. Se Excellius consegue ganhar nosso segundo round para a gente ir para o terceiro aí, né? E... 4x3 para Excellius. Nossa, mas o Alborg quase deu burst. Por muito pouco o Alborg não deu burst. E é aquilo, pessoal. Excellius, como eu já falei em alguns vídeos meus, não é uma Beyblade que eu sou muito fã, não. Não vou mentir. Realmente é uma Beyblade que eu não sou muito fã. Mas depois de ter jogado contra Excellius do meu inscrito Otávio aí, né? naquele dia lá. Para quem não viu, eu vou colocar provavelmente o vídeo aí no final. Depois de ter jogado contra Excellius dele, Excellius dele era muito legal. Vamos lá para o nosso... Vamos lá? Está 4x3 para Excellius. Vamos ver para dar o Alborg, como sempre, né? E Excellius. Olha, quase que o Alborg caiu para fora. E... O Alborg ganhou de virada. 4x3 e o Alborg conseguiu dar um burst, né? Excellius bem no finalzinho. Então, a gente não vai nem precisar ir para o nosso terceiro round aí, né? Em dois rounds mesmo, a gente conseguiu ganhar. O Alborg ganhou os dois rounds. Mas foi batalha muito... Muita cirrada aí, né? Realmente foram umas batalhinhas muito acirradas, bem interessante, muito legal. Eu curti fazer essas batalhas, né? E eu estou pensando em fazer... Eu estou pensando em fazer um torneio de combos, pessoal. Eu acho que pelo tanto de beizinhas que eu tenho aqui, eu vou até mostrar aqui para vocês na minha lata aqui. Eu tenho bastante peça já, então eu acho que dá para fazer um torneio de combos aí, bem interessante, né? Estava pensando em fazer um torneio de combos, só que nele eu ainda estava pensando em... em tirar aí a Dead Fenix, né? Que a Dead Fenix é muito apelona. Talvez deixar as peças dela, né? O disco 8, essas coisas. Mas o layer da Dead Fenix estou pensando em tirar. E eu também não ia conseguir deixar da Salamander, porque as Salamander são... São peças da Hasbro, né? Então elas não seriam compatíveis com as outras peças. Mas, fora isso, eu acho que eu estava pensando em deixar todo o resto que eu tenho aqui, né? Pelo menos das Beybladezinhas mesmo, né? Eu acho que seria interessante fazer um torneio de combos aí. Mas se eu for fazer, provavelmente... Primeiro eu quero escutar de vocês aí nos comentários, né? Se vocês querem que eu faça ou não um torneio de combos aí. O que vocês acham? Eu estava pensando em colocar umas 8 pessoas só no torneio de combo, né? Que isso aí seria menos batalhas. Pelo menos para o primeiro torneio de combo não fazer um tão grande assim. Fazer com umas 8 pessoas só. Que aí daria para fazer meio que aquela arvorezinha, assim, de torneio bem legalzinha, né? Pelo menos eu acho que daria. Eu vou depois fazer uns testes e ver aí, né? Então, deixa aí nos comentários para mim. Se eu ver que muita gente está querendo que eu faça torneio de combos aí, eu pego e faço. Eu vou ver aí e fazer para vocês. E ver como é que vai sair, né? Eu nunca fiz torneio de combo. Eu tenho uma pequena noção de como que é que eu vi alguns vídeos de inscritos meus aí, né? Como o vídeo do SNMBR, por exemplo, aí que é inscrito meu. Na verdade, ele é um amigo antigo aí do canal. E, para falar a verdade, eu comecei a fazer vídeo de Beyblade e vendo os vídeos do SNMBR. Então, eu meio que tenho que agradecer ele aí, né? Que por ver os vídeos dele, eu acabei gostando de Beyblade de novo. E comecei a voltar com o vídeo de Beyblade aí para o canal, né? Então, eu estava vendo mais ou menos uns vídeos deles aí de batalha de combo e achei interessante, né? Então, é aquilo. Deixem aí nos comentários caso vocês queiram que eu faça. Se eu ver que muita gente está querendo, eu pego e faço, assim. Aí eu faço um vídeo depois para vocês falarem os combos para mim, depois faço um vídeo específico para isso, né? Mas acho que no mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena batalhinha que eu fiz aqui. Vídeo rápido mesmo aí. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Lembrando que toda semana tem vídeo novo e falou!